Obrigado. Good afternoon, everyone. Welcome to this post-match press conference. We have player David Chenoir from Forge FC. Hi, David. Hello. We'll start with a question of Charlie O'Connor. Thanks. Hey, David. I know that's obviously not the result that you guys were looking for, but maybe what are your kind of takeaways from a match like that and from an experience like this? I mean, we face a good team. We face a good team. We know how to move the ball around. I think the main lesson is we're going to learn from that game. We're going to learn a lot and we're going to grow and it's a job to get back to work and improve every aspect. I mean, the Champions League, the Champions League soccer is a high level, but it's good to know. And like I said, we'll learn from that. Brandon Q. Hello, David. How are you? Good. Just a question from me on the goal there. You know, first Forge goal in the Champions League. And it goes to you of all people. You know, after all your goal scoring efforts last season, it seems almost fitting that it was off your boot. Just maybe walk us through the goal there and sort of the emotions that came with it. I mean, it's a problem and every player dreams to score in Champions League. I mean, I just got the ball at the top of the box and I just cut in and shoot. When I shoot, good things happen. So I just try to put myself in the position and get the shot. Steve Milton. Hi, David. Can you can you just sort of say what the areas of the game that that team was a little, was superior to other teams that you've played in? What area types of the parts of the game? It's a team that doesn't lose the ball often. And when you lose it, they collapse really quick. They get the ball really fast. So they close their space down. I mean, it's hard to get out the pressure. It's a good lesson. I think we did a good match up against them. At home, we surprised a lot of people. And like I said, we're going to grow and learn and get back to work. Thank you, David. With this, we conclude the first part of the press conference. Would like to invite Coach Bois Meriotis. Thank you, guys. We'll start with a question of Brandon Q. Thanks, sir. Hey, Bobby. Just how are you guys feeling after that loss there? I think we need a few deep breaths, you know, for all of us. It's a challenging match. Listen, at the end of the day, we've played a world-class team out here. I think that shows. But we also came out here and played our football. You know, we stood on the ball. We did some good things out there. And that was important for us. But it's always going to be difficult when you get scored on in the fourth and the 43rd minute. Oliver Platt. Bobby, just putting the results on one side for a moment. You know, three years ago, this team hadn't kicked a ball. For a long time, people doubted whether there could even be a professional league in Canada. As someone who's, you know, spent your whole career backing Canadian support in Canadian soccer. What did it mean to you personally to stand on the touchline tonight in the Champions League game at Estadio Azteca? I think for that brief moment, you realize that as a group, as a club, we've done something special. You know, after three years in competing and doing things right, I think we've been rewarded greatly. It's always the thought of how you keep on going in this competition. And we know we're up against it with this club that we played today in Puz Azul. But the moment, yeah, of course, we enjoy this part of it. And I think having that little taste from the players keeps on giving us the drive to go forward as we prepare for our season. You know, we're at a point now where we've gone for five weeks to play two matches. And we have six weeks until the season starts for us. So it's kind of a unique time. But overall, Ali, it's fantastic. You know, if you go back to three years ago in opening day, you know, they told us that there's a CONCACAF league and you can qualify through there to Champions League. So once you tell me that, I'm always going to think big. So I always knew that Forge was a matter of time that we'd be competing in this competition. Now we've gotten a taste of it the same way we got to have CONCACAF league. So we want to see how we're going to improve in this in the future. And to do that, we've got to make sure we do well in the domestic competition. Cesar Vibar. Cesar. Okay, we'll continue with Steve Milton. Hey, Bobby. You mentioned the break that you have now, or at least the break from games. How do you feel that? What do you... Do you have a look that you probably planned to... Are you going to fill that with 40 days or something now? Yeah. I think before I get to that, the one thing I want to make sure that I do here, in case nobody asks me, is just congratulate my team. Congratulate all the players and all the staff on a fantastic performance over two legs against a grand opponent. I think we've been excellent over these two games. The players have given everything they've had. And if you haven't been down to Mexico City and play a game at the Azteca, oxygen is a rarity in the sky here. So it was a very difficult task. And to see some of the guys who had 90 minutes tonight, and Alex Janssen, Don Samuel, Kyle Becker, and all the other guys, it was absolutely fantastic. Now to your question, Steve, you know, how do we prepare? I think we've got a good base of where we are right now. You know, we give some time to the players to rest, because I think it's important. You don't need burnout going and continuing training this whole period going forward. We'll give the guys some time off right now as we get back. We've got a couple of days, get the guys in, make sure everyone is healthy, give them some time off, and then give ourselves a good program in the run-up to April 10th or whenever our first game is for the season. Coach, thank you so much. We're going to press conference with Forge FC. Thank you. In a minute, we'll continue with Cruz Azul's conference. We'll begin the conference with... We'll begin the... There's a problem with the internet, do you hear me? Yes. We'll give the welcome to Rafael Baca, who was the player of Cruz Azul. We'll begin with the question of Abigail Parra. Bom, me escuta aí? Sim, eu te escuto Me escuta aí, Rafa? Boas noites Boas noites Há uma desculpa, é que está um pouco a señal, é falhando Bom, Rafa, como te sientes em este partido, sobre todo porque lemos falado, no? Em outras ocasiones a veces a afición parecia não estar convencida de tu desempeño mas hoje saliste como capitão e, além disso, meteste um golaço desde fora do área como te sientes com isso? e, sobre todo, com o resultado do equipe? Obrigado Bom, pessoal, me sinto muito bem poder ter ajudado a meu equipe com um gol no final do dia, acho que era algo pendente, cerrar esta esta chave que tínhamos e, bom, sabíamos o que tínhamos que fazer foi um bom partido em geral para todo o grupo e, feliz por o resultado Continuamos com David Espinosa Obrigado Olá, Rafa, como estás? Um bom de tecido, David Espinosa de Fox Sports se bem sabíamos de lo que implicava enfrentar a este rival agora, o que segue pois vimos o que hizo con Santos Laguna superando esos cuartos de final consideras que o caminho ou o que seguiria poderia marcar algo positivo para Cruz Azul em este torneio? Sim, David eu sinto que ao final do dia todos os partidos são importantes não podes subestimar a um contrincante e pensar que vai ser fácil eu acho que hoje em dia se pode ver no futebol internacional que já nenhum equipe é fácil então nos dimos essa importância se deu o resultado avançamos e ao final do dia eu acho que também vem bem ao grupo por a competência interna que há hoje tiveram minutos jogadores que não vêm jogando e ao final do dia isso é muito bom para o equipe e ao final do dia eu acho que te dá confiança para seguir adelante não somente neste torneio mas na liga no domingo temos um um partido também complicado e ao final do dia isso somente suma confiança ao grupo e seguir assim por esse mesmo o mesmo caminho Joel Morales Olá Rafa como estás? Buenas noches te saluda Joel Morales de Claro Sports Rafa a ver vai a jornada 7 falando do torneio local apenas está começando quizás este caminho rumbo a esse objetivo que se tem que é ser dar o golpe da autoridade de levantar a mão de ser o melhor de la CONCACA Rafa que tan cerca está de chegar a este equipo a esse 100% a esse máximo nível que o técnico lhes pide mas sobre todo a vocês em lo personal que tan cerca estão de chegar a esse nível que querem? eu acho que como bem o mencionas estamos levando passo a passo acho que o equipo chegou de menos a mais e se viu reflexão nos partidos e acho que a final a final do dia como te menciono é o mais importante é o que o menos é o mais o menos que a final do dia que o grupo cada vez tem uma competência interna mais forte e, no final do dia, isso se vê reflexionado nos partidos então, acho que vamos por um bom caminho ainda falta muito por jogar e te digo, vamos levar passo a passo como nos o pede o corpo técnico e acho que dessa forma vamos poder chegar bem a que é a fase final que é a mais importante Rafael, muito obrigada agora, convidamos ao treinador Juan Reynoso Muito obrigado, boa noite Obrigado Obrigado Entrenador, boa noite Boa noite Iniciamos com a pergunta de César Vibar Olá, Juan, como te vai? Te mando um abraço, Grupo ATV Felicitaciones por avançar esta esta llave Te vou fazer duas consultas Primeiro, quanto te molestou ou fastidia na interna o haver tomado o gol o gol em contra sempre há uma desatenção Essa é a primeira E segundo, mencionaste que estão vocês basicamente treinando partido a partido que também o tomas como um treinamento o tema de competir e em esse afiatar do equipe quanto há ganado em minutos a Abram sendo o peruano sendo titular em estes partidos de Champions Um abraço, obrigado Olá, César, como estás? Sim, olha Quando te faz um gol sempre estás vendo os detalhes finos como se puderam neutralizar Acho que aí pecamos de confiados de não ir antes a um rebote a uma pelota cruzada E com respeito a o que dicas sim, é treinar jogando na semana o fim de semana Tabo nos deu 45 Hoje, por exemplo dando nomes em individual Ángel Romero sumou 70 e ele não jogava 70 minutos há quatro meses Então, o mesmo acontece com Romero que não jogava um partido completo há várias semanas vários meses E, bom, é a única forma de colocá-los no ritmo que queremos vem uma seguida de partidos importantes que preocupa porque temos já dois semanas jogando três partidos por semana a próxima semana em Liga Mexicana também há fecha doble e depois vamos a Montreal com duas semanas em liga e volta ou seja, vamos a sumar em cinco semanas todas com fecha doble e de novo vem a fecha FIFA e com jogadores selecionados imagínate a carga mental e física que vamos jogadores que vão ou seja, vamos lá para ver De acordo com a sua fisiologia, que podem ser, não sei, um ou outros dias, seguro vai estar. Mas não tem a mesma lição porque não foi nem com contractura, nem tirou, nem qualquer situação que ele tinha quando levou ao clube. Vamos tomar duas perguntas mais. Orlando Castelan. Obrigado. Boas noites para todos. Boas noites, Juan. Orlando, que está no serviço informativo onde for que isso. Juan, com que te quedas, com que te vas deste partido para o que segue? E também como vai trabalhar essas cargas físicas? Porque dizia o tomólogo Andrés Liline que os lapsos de jogo entre um partido e outro são poucos e que só se pensa mais em recuperação e em outras coisas. Pois se diz em essa parte de que hoje o equipe se vai trabalhar dessa maneira, mais além de que lhe has dado rotação a todos os jogadores para que estem bem no futbolístico e no físico. Olá, Orlando. Não é tal qual. Hoje eu disse post-partido que de repente suena incongruente, que eu felicitei por os muitos minutos de alguns que o necessitavam e os poucos minutos de outros que também o necessitavam. Não há gente que vem jogando um pouco mais, que joga de 45, que joga de 55, 60. Pois a verdade nos ajuda porque nos recuperamos e estão para o domingo. E os que não vieram jogando completaram um partido completo, no caso de Ángel, 70 minutos. Estivemos hoje dois debuts em Conca Champions. E essa parte, obviamente, para felicitarmos todos. E esperemos seguir na mesma inercia do compromisso e das ganas de querer estar entrenándose ou quando eles toque participar 20, 30 minutos, entrar e ajudar a cambiar o partido, como passou no dia do domingo. A última pergunta com Félix Zapata. Obrigado, Félix Zapata. Félix Zapata. e quer participar, estamos em uma boa inercia e esperamos seguir sumando gente com maior ritmo e que seja realmente um dolor de cabeça poder ter um 11 de início, tentando ser justo. Entrenar, muito obrigada e graças a todos os meios, o vídeo estará disponível no Centro de Medios de CONCACAF. Boas noites. Boas noites.